Mas são compradas... Não, são do jardim. Aproveitando enquanto o outono não chega. Olha, por mim seria primavera o ano inteiro. Não só no jardim, como na vida também. Ai, eu não. Gosto tanto do inverno. Ufa, ia. Sua cara. Ai, desculpa. Não sabia que estava falando com o senhor verão? Não, que pra mim só é verão quando estou do seu lado. Ai, gente. Como que eu faço, Antônio?